Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão do universo A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria De um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Que sonhei Nós somos Hães Hães Eu me coloco em tuas mãos 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 É a sua ajuda Amém. Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão do universo em nós A força desse amor nos invadir Então Veio a certeza de amar você Eu me coloco em 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 você A CIDADE NO BRASIL